Já cheguei aqui no provador da C&A, mais uma vez, mostrando pra vocês o lookinho na tela. O cupom aqui tá funcionando da seguinte forma, na C&A, tá, gente? É um presente no app, mais um código de consultora Fran Barreto, você ganha 12% nas compras de R$ 749,00. Agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todos os looks que eu selecionei aqui pra esse provador de hoje. Primeiro look desse provador de hoje, eu escolhi esse vestido que tem umas flores super miudinhas, gente, bem romântico. E tem uma pegada Wessing também, eu coloquei com essa bota. Olha essa bota aqui maravilhosa, gente, ela é cheia de pastinha, tem o bico fino, mas ele é mais curtinho, ó. Eu amei essa proposta, eu coloquei um cintinho só pra dar uma cinturada. Peguei o tamanho G, tá, gente? Preciso estar no porto alto e aí vai ficar curto. A parte da frente, ó, ele é super soltinho, não fica nada grudado no porto, então não tá de bom usar a portinha assim. Olha a parte de trás. Vou tirar aqui agora, só pra vocês verem como é que fica, peraí. Ó, se você quiser usar ele com um fit mais amplo, super dá. Olha que lindo que fica, gente. Ó, botinha mesmo. Amei. Só arrematei aqui com essa bolsinha que tá linda também. Mais uma opção de vestido pra vocês, só que agora na pegada midi, tecido viscose. Super respirável, então dá pra você usar no verão. Só que ele tem um fundo aí mais escuro, então remete aí ao outono e inverno. Eu adorei o detalhe dele, ó, o decote. Tamanho M que eu tô usando, tá, gente? Ele tem as manguinhas bufantes, elástico também aqui no fundo, então dá super pra regular. Olha bem de pertinho pra vocês verem aí a estampa. Aí, olha essa bota que eu encontrei aqui de cano curto, gente. Coisa mais linda. Ela tem uma corrente e é o solado tratorado. Toda essa pegada feminina aqui no vestido é meio que quebrada por conta do pelo e do futuro, né? Pode jogar uma jaquetinha aqui pros dias mais frios. Eu peguei até uma opção. Se você quiser jogar uma jaquetinha de couro por cima pra fazer um estilo aqui também super rola. Não tem erro, gente. Isso aqui é a combinação perfeita. Vestidos mais fluidos e românticos, trazendo peso com essas peças assim. Isso aqui é um PU, então é um couro ecológico. E eu gosto bastante porque tem qualidade, sabe? Eu tenho essas peças assim que duram anos. Mas você pode colocar ou jogar do jeitinho que eu coloquei aqui. E olha que lindo que fica. Gente, olha o que que eu encontrei aqui na C&A. Vocês não estão entendendo. Lembram do vestido verde? Que vocês ficaram enlouquecidos. Maravilhoso, inclusive eu tenho. Encontrei o tom neutro. Eu vou te chamar de seu e eu chamar de meu porque eu vou pegar esse vestido. Ele tem a manga assim mais ampla e aqui ele é a cintura, gente, com babado. Não, ele é maravilhoso. E o tecido é bem fluido também, ó. Levinho. Aí eu coloquei aqui um coutume. Se você quiser usar com uma flat, você usa. Se você quiser usar com um tenizinho pra desconstruir também. É o que dá pra fazer. Com uma sandália de salto bloco, alta. E eu coloquei aqui o coutume. Ainda vou colocar a jaqueta pra vocês verem que dá pra transformar, né? A gente consegue usar as peças em diversas ocasiões. É só trocar os acessórios, né? Com a jaqueta eu vou trazer peso aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar com a jaqueta. Jogando por cima mesmo. Eu tô com o coutume. Olha isso. Gente, claro que isso aqui ia ficar bom, né? A combinação perfeita dos tons neutros, né? O beige com o preto. Olha que lindo. Eu já quero esse vestido. Eu tenho certeza que vocês vão querer também. E ele vai esgotar rápido assim como foi o verde, tá? Então garanto logo, olha. Esse aqui é o tamanho G, tá, gente? Ficou perfeito. Amei com a botinha. Essa botinha tá linda. Mais um. Agora no tom serroso. Gente, olha a estampa. Que coisa mais linda. Tem esse franzidinho aqui que acomoda bem o seio, né? Deixa o decote bem bonito. Mandinha bufante que eu sei que vocês amam, né? Quem é de estilo romântico vai se apaixonar por esses vestidos que eu tô mostrando aqui hoje. Tem essa fenda, mas que não é nada assim tão expressivo, gente. Quem quiser fechar também super rola, tá? Não achei transparente, apesar dele ser um tomzinho mais escuro, né? E é o modelo midi. Aqui, ó. Coloquei só a mesma botinha. Eu tô apaixonada por essa bota. Elástico. Gente, tem... Ah, tem como ver o preço? Acho que eu não consigo ver o preço das peças. Ah, pelo espelho dá. Ó, esse aqui é R$219,90. A bolsinha R$139,99. A bota eu não consigo ver agora. Mas assim que finalizar o provador, gente, eu vou colocar os lintes na sequência. E aí vocês cliquem o que vocês vão ver o preço direitinho. Inclusive, esses lintes já vão estar com o meu código. É só você colocar o cupom, tá? Agora eu vou trazer propósitos pra vocês com looks cinza. Gente, olha esse cruzinho. Vocês sabem que eu amo conjunto, né? Fico certamente alucinada por esse. Esse aqui já vai comigo, com certeza. Na verdade, né? Vou esperar pra ver se tem online. Se não tiver, eu já vou pegar, porque eu amei. A saia tem uma pegada simétrica. Não é short saia, tá, gente? Peguei o tamanho 44 pra ficar soltinha. Coloquei uma t-shirt básica embaixo. E olha esse blaze, tamanho 42, tá, gente? Continuei com a botinha. Mas poderia ser aqui um lucacinho. Poderia ser o meu tênis. O próprio aqui também, da C&A, né? Tem vários tênis lindos que eu sempre mostro pra vocês. O tamanho da t-shirt é M. O preço eu vou colocar na tela aqui pra vocês, senão eu vou me desmontar toda, tá, gente? Esse aqui eu não consigo ver agora. Mas tá lindo. É, perfeito. Agora, olhem esse blazing. Maravilhoso. Aqui eu tô usando como uma função de vestido. Ficou poderoso. Esse tamanho aqui é o M, tá? Ficou certinho aqui no comprimento, porque ele fica soltinho. Mas claro que eu usarei aqui um soltinho por baixo, né? Sem aparecer. Só pra ficar mais confortável. Preste atenção nesse escarpão, gente. Vocês não tão entendendo. Muito lindo. Ele tem duas tirinhas na frente. Eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Olha esse aqui, gente. Olha esse escarpão. Eu apaixonei porque ele tem um soltinho assim, pequeno, sabe? Mega confortável. E esse aqui é um propósito de look pra noite. Se você quiser usar esse blazer alongado, aberto, com uma base toda preta por baixo, uma base cinza, ficaria monocromático. Ele tem aqui, olha, uma textura. Olha o padrão dele, gente. Que coisa mais linda. Com certeza. Criata muita coisa linda, hein? Tô chocada. Perfeito esse daqui. Precinho na tela pra vocês também, tá? Lindo. Mesmo blazer alongado, agora com calça jeans e uma regata básica, gente. Mas eu quero enaltecer esse jeans que está maravilhoso. É um modelinho Wide Leg Relax, porque é super confortável, tá, gente? Vestiu super bem, tamanho 42, cintura alta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não é uma wide tão aberta a perna, tá? Ela é mais sequinha. Agora, preste atenção no tanto que veste bem na parte de trás, gente. Eu amei essa lavagem. É um jeans clássico que você vai combinar aí com os looks casuais. Até mesmo dá pra trabalhar, tá, gente? Porque ele não tem muita mancha. Perfeito. Eu adorei. Vestiu super bem. Arregatinha que eu tenho uma de cada cor. E olha como é que ficou lindo com esse blazer alongado, gente. Achei outro blazer alongado, só que estamparia versátil, clássica, que é esse xadrez. Bem miudinho, super delicado. Eu achei ele bem acenturado. Dá pra usar ele na versão vestido. Esse aqui é tamanho M, tá, gente? Eu sou alta. Eu tenho 1,72, então ficou ótimo, porque ele ficou curto, mas soltinho. Nada agarrado no corpo. Ah, tem bolso na frente, ó. Gente, eu precisava mostrar pra vocês esse tricô, que está lindo, super diferenciado, tá? Ele tem abertura na lateral. E olha como é que ficou lindo com essa calça. Se você quiser usar pra dentro, com o cintinho, também dá, tá? Só você colocar aqui tudinho pra dentro, ajeitar, dar aquela blusadinha. E tem também na versão verde. Você pode usar com jeans mais escuro também, com uma calça verde pra ficar monopromático. Eu amei. Esse aqui é super funcional. Essa é versátil, tipo, você vai usar agora no teu inverno e no ano que vem de novo. Tem a golinha alta. Dá pra colocar casaco, porque não tem manga, né? Então não fica com muito volume. Ou uma jaqueta mais pesada, por cima jogada. Eu vou até pegar pra vocês verem. Pega uma jaqueta com a pelu. Ó, a mesma jaqueta. Eu vou até colocar, não vou nem jogar por cima. Olha isso aqui. Você pode colocar um cintinho pra arrematar. E uma botinha, gente. Que você já está preparado. Ó, com a golinha aqui aparecendo. Eu amei essas blusas. Só quero a verde e a beige, gente. Se tiver outras cores, também vale a pena ter. Estilo super bem. Pra finalizar esse provador de hoje, eu preciso mostrar pra vocês essa alfaiataria que está incrível, gente. Que coisa mais linda, tô apaixonada. O padrão do xadrez também é super diferenciado, porque ele é miudinho, então delicado, né, gente? Coloquei aqui com um top sem alça, desse de crepezinho, mais arrumadinho. High low, que eu amo, com tênis, né? Fica super descolado e estiloso ao mesmo tempo. Poderia usar aqui perfeitamente um escarpão pra você usar em ambiente de trabalho, né? Um looks mais elegante, que eu gosto bastante. A calça foi tamanho 44, ó. Vestiu super bem, ela já acompanha o cintinho, gente. Tem um pouquinho, um pouquinho coisa de elastano, ó. Eu senti aqui por conta do conforto na perna. Ficou certo o comprimento, tem 1.72 de altura. Bolso, faca. Ó, a parte de trás vestiu bem. E o blazer foi tamanho M, se eu não me engano. M ou 42, mas acho que foi M. E olha isso, certinho. Dá pra usar fechado ou assim, aberto. Tá lindo, gente. Que perfeição. E eu já quero também, obviamente. E aí vocês podem garantir todas essas peças, gente, com o código de consultora FRAMBARRETO, que eu deixo sempre pra vocês no link. Acrescentem um cupom presente no app pra vocês ganharem 12% acima de R$149, tá? Vou deixar o provador salvo pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijo e até o próximo provador. Fui!